Salve, salve galera, Thiago aqui na área, mais um vídeo aqui da EUT Informática, galera. 20 anos no mercado não é pouca coisa. Grupo CMI, ETI, ECM, SET, MJC, Grupo CMI. E aí, vamos jogar hoje aqui, o jogadorzinho aqui básico, tá, de Nintendo Switch, daquele jeito, daquele uso. Ia jogar online multiplayer, mas não tem ninguém jogando o Mario Kart agora, esse horário que eu tô gravando, então infelizmente não vai rolar. Na verdade, eu ia fazer o jogo do FIFA, ia fazer o Fifinha 23, mas cara, EA, você conseguiu acabar com o jogo que todo mundo queria jogar. Obrigado, você é sensacional, EA. Aquele anti-cheat de vocês é, ó, perfeito. Então, editor, coloca lá EA e você não presta. Mas, vamos que vamos, vamos jogar aqui. Cara, estamos jogando aqui no Ryzen 3 Pro, 4.350G, 16GB, SSD 240, pode ver aqui na telinha, tá batendo 45 FPS aqui, quadro, tranquilo, tá, vamos jogar aqui no Iuso. Tranquilão, Mario Kart na última atualização, vamos jogar as pistas novas que saíram aqui, tá, do primeiro Wave que eles vão lançar demais. E, se não me engano, vai sair mais o Wave agora, acho que no final do mês, ou mês que vem, eu não lembro de cabeça agora. Então, vem pra jogatina, mas antes, fica com esse recadinho aí, e aí volta pra mim. Galera, beleza? A ETI, ela é o Grupo CMI, não se esqueça, a gente tem também aqui a Eu Concepto Notebook ECM. Profissionais totalmente qualificados aqui, vários anos de experiência. O que você precisar do seu notebook, cara, traz pra gente, que a gente arruma aqui. E não se esqueça, Frete Grátis. E daí volta, tá, vem até 20km, a gente vai buscar, a gente traz aqui, a gente arruma e olha pra você, Frete Grátis. Não se esqueça, ECM, ETI, Grupo CMI. Link aqui na descrição, pode acessar aqui a gente aqui, que a gente já faz o WhatsApp, ou no nosso site, na ECM, euconceptolodbook.com.br. Vem comigo. Olha, tamo aqui, Luigi, Luigi da massa, entendeu? Daquele jeito, que Luigi é melhor que Mario. E Mario verde é o, vocês sabem. Tô aqui, tolerando 33 FPSzinha aqui, tranquilo, ó. Já saí. E aí, mano, tô jogando sem placa de vídeo, galera. Tô jogando suave aqui, ó, 32 FPS. Apesar que eu acho que tô... Ah, tá alto ainda, vou fazer esse vídeo. Deixa eu mudar aqui, vou colocar no Hand Health e habilitar o FXAA, entendeu? Vou mudar aqui, ó, olha a diferença aqui, tipo, acelera, esqueci. Costume jogar fora, você costume jogar os algures, mas acelera na R2. Aí, ó, 50 FPSzinha, batendo aqui, lindo, liso aqui, ó, suave. Não lembro dessa pista, não sei de quem que é. Vira ele pegando a talha ali, cafado, mano. A área é engraçada. E aqui, mano, lisão, olha lá. Olha aí do PSzinha. Eu tô ruim. O IP eu saí na frente. Esse controlezinho também não tá ajudando. Mas vamos aí, vamos ver. Vamos chegar numa qualidade da aposentação. O IP, o IP, o IP, a décimo, vou pegar uma metalha aqui, ó. Ah, então, ó. Sétimo. Vamos ver aqui se vai sexto. Não, 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 esquece hoje. Não, não, não. você vê, tá rodando isso, perfeito, dá pra você jogar, o Zé Odin, infelizmente, eu nunca baixei aqui, entendeu, pra poder jogar, porque eu tô clarindo, se eu perco ele, tá, entendeu, mas o Zé Odin agora não uso, galera, tá rodando, 30 fps, fodaça, entendeu, isso sem nod, né, a galera tava falando, mudou a pista, foda-se, vamos ver, terceiro, todo mundo ali, dá pra pegar, pra pegar, não, 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 brinhei em quarto, galera, vocês viram, lidaço, maquininha tranquila, semana que vem eu vou fazer de tudo pra conseguir jogar o pifinha 23, eu vou jogar agora que ele lança hoje né no caso lança hoje ele vê aqui que a máquina roda tranquilo que eu vou tá pedindo uma 1050 ti né no caso uma rx 570 eu consegui rodar aqui sem passar de vídeo não é uma ação mas infelizmente um anti-cheat daí ó de parabéns palmas para você aí e cara eu coloquei aqui o motorzinho para vocês verem aqui não a atualização tá frenética tá tendo um multiplayer agora aqui vem aí a gente tô chegando aqui ó chegar e colocar aqui também não é que não tinha muita gente jogando tem uns idiota que abre sala de 250 pessoas sendo que só pode jogar no máximo 16 entendeu sem pessoas entendeu mas ela tá vendo aqui o máximo que tá jogando para quatro pessoas tá jogando e aqui quatro pessoas então tipo tá então se for jogar no meu se for jogar lá o multiplayer pega estados unidos pega américa não pega a europa porque o ping tá alta aqui no brasil entendeu então tenta pegar lá se dá para se criar também é salas também se você fizer ativação lá do uso no ciclo menu mas é isso aí a isen 3 pro 4350g ainda é a máquina custo-benefício hoje para você conseguir jogar tudo que você precisa aí e semana que vem teremos que se aí permitir ela eu sou o Thiago você está na eu tenho informática inscreva-se no canal ative o sininho deixe seu like aquele abraço valeu